Fala aí galera da Integral TV, estamos aqui para bater aquele papo pós-campeonato, hoje com o meu convidado que veio para São Paulo aqui, William, o monstro do nosso cheiro brasileiro aí, monstro dos monstros, 140 quilos, se ele... Agora estou um pouquinho mais, depois do rango da mulher ali. Comi uma Dona Ana ali agora, comi uma Dona Ana, ficou estranho né, comi uma comidinha da Dona Ana ali. Desse tamanho, cara, sério, ela era uma mãe que tem que comer. Eu comi que estou no pós-campeonato, barriga de tartaruga aqui está foda, não pode, papai que está dilatado. Vamos falar aqui um pouco sobre o campeonato, tudo que rolou, sobre o ProCard, também vamos fazer um treino de ombro, vou deixar o William fazer algumas perguntas polêmicas, não tem problema, vai rolar durante o vídeo aí aqui, sem censura. Acompanha aí que vai ficar bom o negócio. Mas não vamos enrolar muito né, porque todo mundo quer saber. E aí, o ProCard vai aceitar, não vai, porque os três primeiros ganhavam né. Gostei de ver, sem enrolação rapaziada, aqui a gente já começa na lata, tira e queda. Bom, como vocês sabem aí, ganhei a minha categoria, uma categoria muito disputada. Fiquei em segundo no overall. A maioria dos campeonatos, eles não classificam segundo, terceiro, quarto no overall. É somente o campeão overall. Esse é exclusivamente o campeonato que dá ProCard para os três primeiros do overall. Bom, como eu fiquei em segundo, tenho o direito a ProCard. Como eu fiquei em segundo, eu tenho o direito ao ProCard. Mas, como diria o Renato, mas, mas, mas... Não me vejo pronto ainda. Como vocês viram, eu fiz uma publicação falando sobre, esclarecendo. Agora, por vídeo, vou conseguir esclarecer um pouco melhor. Até por conta de saber quais as dúvidas ainda restaram da galera com os comentários que deixaram lá. O que eu disse? Eu não me vejo pronto ainda no Pro, para competir no Pro. Porque eu não estou pronto para abdicar de tudo que eu venho lutando para construir na minha vida. Tanto pessoal, quanto na minha vida familiar e tudo mais. Aqui vocês podem ver a loja sendo reformada. Minha casa está sendo reformada. Outros empreendimentos estão vindo. Novas lojas vão ser construídas. E eu não estou pronto para largar isso, porque eu compito por amor. Quando você faz uma coisa por amor, você quer se dedicar àquilo 100%. Se eu me tornar profissional, eu não quero me tornar profissional, para saber que eu não vou conseguir fazer 100%, nem perto do que as pessoas que vão competir comigo estarão fazendo. Porque elas vão viver cada minuto da vida dela para o palco. Elas vão pensar, o que o meu oponente está fazendo agora? Eu tenho que fazer melhor. Eu vou pensar, eu tenho loja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se ninguém resolver, quem vai resolver? Quem vai pagar minhas contas? Quem vai conquistar os meus sonhos, além dos sonhos no fisiculturismo que eu tenho? Isso é uma parte. Um outro sonho que eu tenho é conquistar um overall do Arnold Amador e receber o troféu da mão dele. Eu tenho esse sonho. Não tenho o sonho de ganhar um Arnold profissional. O meu sonho principal, no momento, no fisiculturismo, é ganhar um troféu da mão do Arnold. E esse sonho é mais perto de se conquistar ganhando um campeonato amador do Arnold Classic. E eu não sou obrigado a acertar o Procard. E ainda existem mais dois pontos que eu gostaria de colocar que eu vi a galera comentando ali. Eu vi gente comentando, ah, mas isso não é justo com quem... Você tirou a vaga de alguém. Você interrompeu o sonho de alguém. Meu amigo, te fiz um favor. Se você não pode ganhar nem de mim, que não vivo como um pró vive, e você não tem um patrocínio, não tem nada. Se você virar profissional, tudo vai ser mais difícil. Inclusive pra você construir a sua mídia, construir uma carreira sólida, conquistando os campeonatos. Se você não tá conquistando nada no amador, se você não tem uma mídia, não é no profissional que você vai conseguir. Pelo contrário, vai ficar muito mais difícil. Os campeonatos profissionais têm um nível muito mais alto. Então se você se destacar ali no meio, é muito difícil. Se no amador já não é fácil, imagina no próprio. Exatamente. E eu vou te falar, é muito mais fácil de você cativar um meio no público, do seu país competindo no amador, construir uma mídia forte, conseguir patrocínios sólidos, do que você se destacar a nível mundial, onde já tem vários outros muito melhores. E você não vai receber o quanto você poderia receber nos patrocínios nacionalmente falando. Outro ponto. Eu sempre agi com muita inteligência e cautela. E tive a humildade de saber qual é o meu lugar em tudo. Conquistei mídia, conquistei troféu, conquistei patrocínio. Eu acho que meus fãs, alguns não aceitam muito bem essa ideia de eu não aceitar o ProCard. Mas confia em mim, confia na minha sabedoria. Essa hora vai chegar. Um dia eu vou aceitar esse ProCard, eu vou batalhar nos Pocos Pro. Faço essa promessa pra vocês. Se tudo continuar no caminho que está indo. Por enquanto, não é o momento. Por mais que eu queira. A gente não pode agir no impulso, no calor do momento. Precisa de inteligência. Foi ela que me trouxe até aqui. E ela que vai me levar muito mais além. Começamos bem esse vídeo, hein galera. Mas tem mais uma coisa aí. E as polêmicas desse campeonato? Como é que está? Você também está querendo saber, né? Vocês aí também, né? Porque você sabia das tretas. As tretas que pegam, né? Mas é o seguinte, vamos treinar primeiro. Ombro, vai, chama. Chama que eu estou no pós-campo e vou fazer pra você passar o seu fogo. Tá carbado, tá carbado. Acompanha o nosso treino com o mamute. Mais pesado de todos. Já está até entortando o meu contêiner aqui. Sempre preparar o ombro, né cara, evitar lesão. Isso é importante. Sempre acho que não vai acontecer nada, mas isso acontece. Cadê o aquecimento, Robson? Aqui, ó. Peso do braço, moleque. Peso do braço, sou boladão. Peso com peso do braço. Peso do braço. Peso do braço, moleque. Aqui, e tudo o que você conhece, o primeiro dano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem cá, vamos lá. E aí 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 Eu Bom, mas e aí, pós-campeonato, comeu muito, cara, fiz um tour gastronômico, fiz, fiz. Bom, muita gente aí gosta de ficar na dieta, outros gostam de furar, já teve campeonato que eu saí e não furei muita dieta e tal, dessa vez a responsa tava um pouco em cima, eu saí do campeonato como eu já tava lá na feira lá, trampando e tal, toda a correria do estande, todos os compromissos, além do campeonato, que foi bem puxado, eu precisei dar uma comemorada, comi os três dias, sexta, sábado, domingo, segunda, quantos quilos a mais hoje? Rebote-se. Todo de besteira, além de uma macarronada, que eu tô comendo um quilo de macarronada pra refeição, tá uma delícia, eu nem mastigo, eu só ponho na boca em cima. Na pesagem, eu pesei 106 quilos, no campeonato eu estava com 10 ou 110 a 111, variando, hoje eu pesei 120 quilos. 10 quilos de rebote. 10 quilos de rebote. Chegou o campeonato já que eu já tive 20 quilos de rebote, desse jeito ainda tá controlado, hoje mesmo, hoje mesmo que tivemos um ensaio de fotos pra integral, a definição visual tá tranquila ainda, não tá, a gente tá vendo que tá bom. Sinistro, não quer ser pró ainda, filho da puta. Uma última vez foi fora entrar com 120 quilos aqui, agora com 140, tá impossível, horror, você ajuda aí, pô. Não dá, mano. Os caras são errados, velho. Os caras são errados, não é possível, porque na hora que foi nascer, ah, nasceu tudo com defeito, né, com uma bola aqui, outra aqui, e uma bola com um gigantismo no corpo inteiro. Ah, é louco, mano. Já tava feliz com o pescoço do outro, gente, né. E aí, hip, hip. Vamos, rocha, vamos. Vamos, vamos. Bora, vai. Mais, mais, mais. Vai, pode, mais cinquinho, cinquinho vai, né. Ficou sobrando, deu, ele falou, mais 42. Eu tenho dois. Vamos lá, vamos, vamos, vamos! Bora! Vamos! Vamos, vamos, estou com você! Bora! Bora! Vamos lá! Vamos lá, vamos! Vão! Bora! Mais! Não! Vamos lá, vamos lá! Gostei! Gostei! E nós estamos fazendo três movimentos alternados, faz três, faz três, faz três, faz três, tentando buscar o máximo de séries aqui que der. É isso? Tá bom? Tá bom? Ó, você nem travou, viado. Tá nem suando, tá pra fazer 20, vai, faz 20, vai, vai, vai. Tá, mas deixa eu mudar a pegada então, assim dói meu putz pra caralho. Assim dói meu putz pra caralho. E aí? Tá bom, eu vou pra caralho. Vamos roubar, roubar, queimando é nóis, pra roubar, não tem problema não. Agora que eu vomito a dona Ana. Agora que eu vomito a dona Ana. Te alcançou. Volta aí, monstro, ele vai roubar. Não vai nada. Ó. Vou na quarta. E aí? A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, vamos, outro braço É a última agora, vamos? Vamos, vai em cima, vai Olha só, parece hematoma, do sangue É, o corpo todo é da integral médica Estou todo uniformizado Moleque, pega esse papo É a comida da dona Ana Comida da dona Ana Explica, que ninguém vai entender Ninguém é quem comeu a dona Ana A dona Ana é um restaurante Comida caseira é muito gostosa Tem no iFood E é grande, eu não aguentei comer Busca lá Vale a pena Fio, tem que perder as contas Acho que deu oito Então vai, mais doce Bateu o BCA aí, né? Meta batida Os caras são um pouco louco, velho Canta aí, canta aí Não, essa é a concentração Já treinamos, já conversamos e aí? Galera quer saber Eu também quero saber Agora é a hora da verdade Quem você achou do campeonato Dos resultados Do overall Enfim, dá uma opinião geral aí sobre tudo Nada melhor do que O banquinho da verdade pra essa hora Vamos por partes Vamos por partes Sobre a minha categoria Categoria acima de 102kg Achei uma categoria bem disputada É a categoria que você competia no Amador também Você sabe que é difícil Ter grande quantidade de atletas nessa categoria E havia 15 atletas Eu já fiquei bem chuposo 15 atletas nessa categoria Todas as outras tinham muitos também Achei que eram todas por volta de 19, 20, 16 Foi um campeonato bem cheio mesmo Bem disputado Nessa categoria também Se encontrava meu amigo Vitor Boff O... Até então atual campeão dessa categoria Ano passado havia sido campeão nessa categoria E também pegou a segunda colocação no overall Tendo direito ao Procard Mas ainda não aceitando Então esse ano ele participou de novo Tentando defender o título Fiquei muito honrado e... Eu gosto de competir com os meus amigos Eu sinto uma energia muito boa Tanto contra ele Contra o Alan também Lá de Curitiba Lá de Curitiba Não, de Santa Catarina Pô, eu sempre troco uma ideia e tal A gente tem um... Uma amizade, uma energia muito boa ali no... No backstage Um ajuda o outro a aquecer e tal Todo mundo amigo, né? Sobe um contra o outro Mas... Fora dos palcos... Sempre admirei muito o físico do Vitor Boff Não sabia se eu... Eu sabia que... Eu sei os meus pontos fortes Sei os meus pontos fracos Sabia os pontos fortes deles Os pontos fortes dele E os pontos fracos dele Tentei explorar isso nas poses Acabou que deu certo O que eu poderia esconder Com as minhas poses Eu não tinha certeza absoluta De que... A minha experiência E os meus pontos fortes Bateriam... Já... O nomeado... Ano passado como campeão da categoria Contra os pontos fortes dele Eu sabia que ia ser pai ao pau Graças a Deus eu entrei no meu auge E... Disparadamente Eu e o Vitor Ficamos melhores assim Destacados Nos destacamos mais Entre os demais O que... Eu acho da minha... Da... Do meus pontos fortes Tá? Eu acho que na minha categoria Disparadamente Eu apresentei Cortes mais profundos E separações musculares Que não existia Em outros atletas Era bem nítido A gente tava ali no... O braço do bofe Com certeza é maior do que o meu Mas a profundidade Entre o meu bíceps Meu braquial A divisão do meu tríceps É muito maior que a dele Que a divisão dele É... Ele tem uma espessura maior Eu já sou um pouco mais longilíneo Mas com mais repartições musculares Uma estética Um pouco mais agradável No palco E ele tem os pontos fortes dele Eu tenho os meus E bati os dele Era o que eles queriam Naquele dia Era o que eles queriam Naquele dia É... Ficou nítido isso Em vídeos Vídeos bons e qualidade Tá? Não de celular e tudo mais No vídeo da Integral Médica Dá pra ter um pouco de noção Ainda vão sair de fotos Melhoras fotos oficiais do evento Em alta qualidade Do ângulo do meio do palco Tá? Não de uma ponta ou de outra Tirado com um celular Com 3 megapixels na câmera Que a galera... Que tá no escuro ainda Tá lá na pose relaxada Todos... E aí eu vou postar pra vocês Todos com as poses contraídas Todo mundo... Eu não vou puxar a sardinha pra ninguém E assim... Muito legal competir contra o bof Claro, fiquei feliz demais em ter ganhado Do segundo colocado pra baixo Eu acho que eu não tenho que visar Nada nem dar importância Assim, pro que estão falando Porque entre mim e eles Ainda existe o segundo colocado Eles têm que se empenhar Primeiro em bater o segundo colocado Depois... Eu sou o outro degrau Querer se comparar a mim Ou querer falar alguma coisa Tá querendo dar o passo maior do que a perna Ou tendo em mente algum outro objetivo Que não... Tá sendo... Coerente É a mesma opinião que o Horse Sobretudo A gente tava ali no... Aí a hora que eu aqui começar Era VIP bem próximo do palco Então dá de ver Nitidamente que ele se destacava Entre os demais A separação e a profundidade muscular do Horse Era muito nítida Diferente do segundo Dos demais atletas E mais referente ao overall Você achou que merecia ter ganho Primeiro Você achou que foi justo O que você tem que falar sobre isso? É, eu sou bem coerente Quanto às... Aos resultados que são merecidos Ou não são Sei me pôr no meu lugar Eu... Antes de assistir o overall Vendo o shape do Felipe Eu sabia Que se eu tivesse Que se eu tivesse Um 5kg maior De músculo Com a definição que eu estivesse Eu poderia ter ganhado dele Se eu tivesse Com o volume que eu estava E tivesse mais seco Parecido com a definição que ele estava Ou ainda mais seco Eu não me vejo suficiente Pra ter batido o shape dele Entendeu? Então não adiantaria eu estar mais seco Eu precisaria estar um pouco maior A proporção dele Dava pra ver que estava mais cheio Os músculos mais perto das inserções Maiores proporcionalmente falando com o tamanho dele Estética vai de gosto Eu prefiro a estética do meu shape Tem gente que prefere a dele Eu Disse pra ele Logo que foi Ganho o título Eu falei Cara Fiquei feliz de você ter ganhado Se não for pra mim Foi pra você esse título Você é meu amigo Eu te admiro Sei quanto tempo você está na batalha Inclusive Confrontou com você Lá no overall do Muscle Contest Também O menino estava Super trincado Mas O seu volume de 20kg maior Mais 30kg maior Não deu Realmente não dava pra ter batido você Foi o que faltou pra mim Um pouco de volume E eu sou totalmente coerente Fiquei feliz De ele ter ganhado E Uma boa sorte pra ele no profissional Que ele consiga Atingir todas as metas dele E trilhe um caminho brilhante E como eu falei pro Felipe E pro Bedi Assim que eles desceram Que eles desceram ali do palco Quando a gente se encontrou Na saída Com Uma entrevista ali da MD Latino e tal Meus familiares ali estavam presentes A esposa do Felipe e tal Como eu falei pra eles Vou falar pra vocês aqui também A gente precisa distinguir Muito bem O que a gente lê Na internet E o que as pessoas falam As vezes a pessoa Nem tem nada contra mim Ou contra ele Ou contra ele Mas você tá disputando Vamos supor Você tá disputando contra mim E meus fãs As vezes ficam cegamente Impulsivos E querem te atingir De alguma forma Então eles vão lá E acabam comentando alguma coisa Contra você Ou contra mim Ou contra outra pessoa E por aí vai Então Cara Se apegue nos seus fãs Aqui a gente elogia Como eu Botei na legenda Uma vez Conquiste objetivos Colecione haters Agrade seus fãs E conte moedinhas Brau Quem gostou Curte, compartilhe Se inscreva no canal Se inscreve no canal Vem muito mais por aí Nosso monstrão aqui Até a próxima No off season Bolado Já se despediu Que ele tá com fome Romeu o resto Na marmita Da dona Ana Que sobrou ali Obrigado rapaziada Tamo junto Até a próxima Sessão da hora demais Integral Médica